A Inglaterra não é pra todo mundo, tá? Só pra deixar bem claro. Paz frio, chove muito, clima cinzento. Será que valeu a pena? E aí, o que você acha? Quer saber? Assiste o vídeo até o final que eu vou te falar. Salve, rapaziada! Marcelo Richa aqui do canal Vida na Inglaterra. Estou um pouquinho sumido aqui, mas estamos de volta. Quem é vivo sempre aparece. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui. Deixa seu like também, que isso aí é importantíssimo. Eu sempre vou estar falando sobre as curiosidades da vida aqui na Inglaterra. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que a minha experiência é completamente diferente da sua que pensa um dia em vir pra Inglaterra. Beleza? Dá uma olhada como está a paisagem aqui. Nós estamos na primavera agora, então por isso que está essa paisagem linda desse jeito. A cidade está bem florida. Então a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui pra vocês é que quando a gente fala se valeu a pena ou não, qual a nossa intenção? A gente está falando da parte financeira, a gente está falando da parte de realização pessoal. Você tem que saber qual é o seu propósito aqui na Inglaterra. Bom, na minha opinião, valeu a pena demais, tá? Cada segundo que eu vivi aqui nesse país, você pode ter certeza que foram momentos únicos na minha vida. Eu sei que você deve estar se perguntando, pô, você já construiu casa no Brasil? Você já fez fortunas aí? Não, tá? Se era isso que você queria ouvir? Não. A resposta é não. Mas por que que valeu a pena pra mim, no meu ponto de vista? Porque eu não vim pra Inglaterra apenas com intenção, em um quesito financeiro. Apenas. Está dando um desfoque aqui, mas deixa eu ver se eu consigo consertar isso. Acho que vai melhorar agora. Aí. Porque quando eu vim... Nós vamos entrar no parque aqui já, já. Quando eu vim pra Inglaterra, não foi apenas quesito financeiro. Foram várias outras áreas que eu quis. Eu visei outras coisas também, como por exemplo, ter uma qualidade de vida melhor, aprender uma nova cultura, saber o que que... O que que acontece realmente no exterior. A realidade é essa. Então, a partir do momento que você vem só por causa do dinheiro, você vai chegar aqui e você vai se lascar. Tá? Isso não é pra desanimar vocês. Eu já falei nos meus vídeos anteriores, tá? Eu sou a favor que toda pessoa saia do Brasil pra ter essa experiência. Pra poder viver fora do Brasil. Pelo menos uma vez na vida. Que seja uma vez. Tá? Pra você ver que muitas coisas não eram como você pensava. E... Tanto pra bem quanto pra mal. Não pensa que é só pra... Pra te desanimar, não. Que isso daí vai ser pra todas as áreas. Pra emprego, pra... pra sua relação pessoal com outras pessoas também. Tá? Você vai se relacionar com pessoas. Você vai ser machucado. Você vai ser pisado. Vai ter muita gente que vai agir de má fé com você aqui. E são coisas que você só vai descobrir na prática. Vixe, tá bem escuro aqui. Tô passando debaixo de umas árvores aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês acompanharem a paisagem do parque. O que que eu tiro de proveito de cinco anos de Londres? O que que me faz eu ficar aqui? Primeiramente, a língua. Não adianta você ir pro exterior se você não gosta do idioma. Esquece. Tá? Esquece. Porque você vai ter que aprender na marra. Não tem como você fugir disso. Você tá indo pra um país que não é seu. É outra cultura. São outros hábitos. Não tem como você não aprender o inglês. Então esse aí é o primeiro ponto que eu queria frisar aqui pra vocês. E o segundo ponto que eu queria frisar aqui pra vocês é que eu tô passando aqui num parque tem trocentas pessoas me olhando aqui como se eu fosse tipo uma uma celebridade. Mas é isso. Vida de filmmaker não é fácil não. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês verem. E vamos pra cima. O povo tá tudo nas ruas hoje. Galera aproveitando aí o domingão porque tá 18 graus. Não é todo dia que faz 18 graus aqui em Londres. mas é isso. Mais impactante disso tudo é quando você pensa no lado financeiro. Que é a primeira coisa que vem na cabeça de quando você sai do exterior aliás quando você vai pro exterior é a parte financeira. Pô Marcelo dá pra fazer fortunas? Dá. Óbvio que dá. Mas deixa eu te dar uma dica. Tem muita gente que vem pra cá ah quero mudar de vida vou sair do Brasil e beleza. ok faz isso mesmo eu te dou total apoio mas tem gente que estuda aí no Brasil em algumas escolas e idiomas de idiomas o sistema de ensino brasileiro me perdoe aí quem for dono de escola esse tipo de coisa mas eles ensinam primeiro a escrita primeiro a parte teórica da coisa né depois que eles vão pra parte da fala meu você tem que ir pra prática você tem que ir pro campo de guerra primeira coisa que você tem que ir é o listening que é a escuta e a e a parte prática que é ir pra batalha ouvir falar escutar se você ficar teoria teoria vai daqui vai dali meu você vai sofrer pra caramba vai pra prática vai pra guerra falar enfrenta vai vai pro pega a realidade é essa então inglês é primordial eu sempre repito eu sempre friso esse tipo de coisa porque não dá pra vir cá e ficar falando um monte de coisas bonitas e não sei o que meu vai aprender o inglês ponto final sem inglês você vai sofrer pra caralho já falei isso em vários vídeos meus não canso de repetir porque eu tô aqui pra passar informação e pra ajudar você que tem vontade de vir pra Inglaterra vai aprender inglês deixa eu correr aqui porque não quero ser atropelado hoje não a questão de oportunidades isso vai surgir gradualmente assim que você aprender a se comunicar você vai conseguir trabalhar você vai conseguir entrar em contato com outras pessoas porque o seu network vai tá mais improved melhorado entendeu é isso como que você vai conseguir um bom trabalho aí se você não sabe nem se comunicar vamos falar agora da parte da questão financeira você já tá estabilizado Marcelo como é que tá aí o seu sua parte olha eu posso falar pra vocês que eu vivo bem melhor do que eu vivi aí no Brasil isso é um fato bem melhor eu tenho mais qualidade de vida aqui do que eu tinha no Brasil eu tenho coisas aqui que eu não poderia ter no Brasil porque a minha condição financeira não permitia então de forma resumida cinco anos de experiência aqui na Inglaterra pra mim valeu a pena cada dia agora o que você tem que levar em consideração é que existe um período de adaptação tá toda vez que você emigra pra qualquer país que seja você tem um um percurso a percorrer vai achar que é um mês dois meses três meses ah vou me adaptar com seis meses não principalmente se você não souber o idioma você pode ter certeza que os obstáculos vão estar apenas começando então eu posso dizer pra você que eu só fui me estabilizar acho que depois do depois do segundo ano que foi onde eu comecei a a ter o controle da coisa por assim dizer pô Marcelo mas dois anos sim primeiro foi um ano tentando pelo menos entender o que os ingleses falavam eu não estava entendendo nada por mais que eu tinha estudado pelo youtube achei que eu tinha inglês básico inglês básico o que? falar hi how are you? isso é inglês básico? você bebeu moleque? foi? e o período de de adaptação é a parte mais importante porque é onde você literalmente vai definir se você realmente tem forças pra poder ficar aqui a inglaterra não é pra todo mundo tá? só pra deixar bem claro só que você só vai descobrir isso quando você chegar aqui então se você tiver um sonho de poder morar no exterior algum dia não deixa só no papel não nossa vida é muito curta cara passa muito rápido e outra sabe aquele vizinho aquele seu melhor amigo sabe aquela pessoa que você tanto confia não dá ouvidos não tá? faz o que você tem vontade coloca seus planos ali dentro da gaveta você só abre o dia que você for realizar aí você fala tô indo é assim 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 porque todo mundo vai te puxar pra baixo todo mundo vai te puxar pra baixo sem exceção ah mas é meu irmão cara sabe por que que eles vão te puxar pra baixo porque o sonho de viajar o sonho de morar fora não é deles é seu entendeu? se fosse deles eles estariam agindo da forma que você tá agindo hoje eles estariam se programando eles estariam estudando vai pra dentro do seu quarto pega lá o o fone vai estudar o inglês fica falando repetindo dentro de casa I'm going to record a video right now I'm going to home to edit my video later I will try to share my video today because I didn't share for a long time sacou? é isso você vai começar a entender mais pra frente só faz o que eu tô te falando bom então é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje deixa seu like aí isso é importantíssimo pra mim aqui no canal espero que vocês tenham gostado talvez vocês esperam que eu fale várias outras coisas aqui no no canal mas eu sempre repito quase que as mesmas coisas porque realmente eu quero muito ajudar e que vocês não passem nem a metade dos perrengues que eu já passei e se quiser passar também não quiser dar ouvidos pra mim fique à vontade mas se eu tivesse a oportunidade de corrigir várias coisas da época de quando eu vim lá atrás eu teria corrigido hoje em dia tem muito mais informação inclusive o canal Vida na Inglaterra aqui pra vocês seguirem beleza? tamo junto e aí tá tchau 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 Obrigado.